Olá meus irmãos, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos falo o Pastor Cléber Caetano, de Neves Paulista, São Paulo, Tabernáculo Xalão. E a gente está aqui convidando, juntamente com o Pastor William Cavalcante, que nos convidou a estar no Retiro Espiritual em Lucas do Rio Verde, é no dia 22, 23 e 24, e a gente está aqui abrangindo esse convite a todos vocês da região de Lucas do Rio Verde, a estar conosco, presente, vai ser um retiro maravilhoso, espiritual, já estamos criando expectativa, criando atmosfera para esse dia, e é isso que o Mombrano nos ensina, cria atmosfera, vai lá, vai estar conosco nesse dia 22, 23 e 24 de julho, desse retiro espiritual, aqui passando os vídeos aqui, onde vai ser o local, onde vai ser, Pastor William Cavalcante, dá as boas-vindas a todos, e nós pastores que estaremos lá, damos também as boas-vindas a todos os irmãos, companheiros, que estará conosco lá, vai ser abençoado, eu tenho certeza, vai ser uma bênção, Deus abençoe, espero contar com a presença de cada irmão da região. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer, agora eu quero ver qual é o inimigo...